O Atlético treinou na manhã desta segunda-feira. Quem jogou contra o América ficou na academia. No campo, Diego Aguirre trabalhou a equipe titular, que joga na quarta-feira contra o Colo-Colo pela Copa Libertadores. O Galo é líder do Grupo 5 com 7 pontos. Semana passada, empatou em 0x0 em Santiago com a equipe chilena. Imagino um jogo diferente do que foi lá. Acho que tem que fazer a diferença a torcida. Acho que jogando em casa tem que ser diferente a postura. Lá a gente foi mais cauteloso pelo fato de estar jogando fora. Jogamos mais com a inteligência aqui. Acho que a emoção tem que tomar conta de todo mundo. Acho que não pode faltar empenho. A torcida tem que estar com a gente nos 90 minutos. E para a gente vencer, porque se a gente vencer, a gente está com o pé na classificação. O lateral esquerdo Douglas Santos fala da importância de uma vitória na partida de quarta-feira. A gente viu que lá no Chile foi um jogo bastante difícil. Eles estavam em casa com o apoio da torcida, né? Mas agora é a nossa vez. Estamos com o apoio da nossa torcida agora. E a gente sabe que na independência a torcida nos empurra e nos dá muita vontade e garra para vencer. E creio que com esse empenho da torcida e com o empenho de todos os jogadores a gente vai conseguir uma boa vitória.